Eu fiz uma opção clara, além de projetos para todos os paulistanos, como o bilhete único, as mudanças no transporte, na educação, decidi investir especialmente em programas e obras que beneficiam a maioria da população. Aqueles que tem renda até 5 salários mínimos e que são os que mais precisam de apoio para criar os seus filhos e dar a eles oportunidade de uma vida melhor. Quase ao fim do seu mandato, pesquisa feita pelo Instituto Vox Populi revelou que Marta tinha sido escolhida a melhor prefeita de São Paulo dos últimos 16 anos.